Fala galera, tranquilo e beleza? Amigo falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver, cara, um novo Apple M2, um novo SOC, um novo processador, que saiu na nova versão de MacBook Air, agora, esses dias aí, essa semana, lançamento, novidades da Apple. A gente já viu aqui no canal, galera, e eu achei muito legal, fiquei muito fascinado, todo mundo gostou do chip Apple M1, primeiro chip com tecnologia ARM, que Apple adotou em notebooks. E o negócio não ficou famoso só porque é Apple que é, é o MacBook e blá blá blá, o negócio ficou famoso e ganhou uma grande visibilidade, porque o chip é brabo mesmo, cara. O notebook aqui, ó, eu tô ainda com o MacBook Air, com o chip M1, e isso aqui eu fiquei de dar pra minha esposa, tô enrolando ela ainda, ainda bem que eu não dei ainda, porque agora eu posso gravar o vídeo mostrando. É, ué. E assim, galera, é bateria mais de 10 horas, é 15 horas, 18 horas de bateria pra te navegar na internet, trabalhar, digitar texto e escambau. Performance que a gente testou no canal, eu rodei aqui de forma nativa o Metro Exodus, que é um jogo pesado pra uma desgrama, e rodou aqui, meu, e rodou aqui em 30, 40 FPS, e um processador que tem 8 núcleos físicos, e uma GPU na versão de 7 núcleos físicos. E esse aqui também é a versão de 8 GB de memória RAM. E detalhe, lembrando, né, galera, olha aqui, ó, não tem entrada, saída de ar, pra refrigerar o chip aqui, o calor que ele gera é na base da carcaça aqui mesmo, material de alumínio. Então não tem, negócio muito louco, muito legal mesmo. E aí depois desse Apple M1, a gente teve o M1 Pro, o Max e o M1 Ultra. Outros chips da Apple que, cara, em questão de consumo de energia e performance que o bicho solta, é, gospe fogo e nem esquenta. Muito, muito legal mesmo. E agora então a gente tem a novidade desse lançamento de Apple M2, um novo chip de entrada, agora já tem um novo MacBook Air aqui, eu tô até no site da Apple pra gente ver. Vamos ver aqui, ó, Mac, MacBook Air, novo. E a gente já tem aqui, ó, chip M2, novo, fresquinho, lançamento. Eu não quero me apegar tanto assim em recursos do MacBook Air em si. Eu quero mais conversar do chip M2 e talvez a gente fala, dá uma falada sobre o equipamento em si. Mas o meu destaque seria mais pra gente conversar sobre o processador mesmo, que eu acho que é um negócio bem legal. Vamos ver quanto é que custa um MacBook Air M1 hoje. Vamos ver quanto é que tá o preço. Ó, tem aqui uns a partir de R$6,999. É, quando eu comprei eram R$7,200 foi o que eu paguei. E vou dizer, nessas altas de mercado aí, o tanto de bateria que esse bicho tem e performance que ele tem, se comparar com os outros notebooks aí, isso aqui fica até meio custo-benefício. Esse valor aqui, tô falando sério. A gente pegar pra calcular, botar na ponta do lápis aí, ver performance e tudo mais, praticidade, é show. Mas enfim, o que tem de novidade desse novo chip M2? Então, galera, vamos lá. Eu tenho aqui também umas fotos que vão ajudar a gente. E essas imagens aqui são da própria apresentação da Apple falando sobre os processadores. Eu tenho uma imagem aqui lá do ano passado, da apresentação do M1. Que a gente tem alguns itens aqui, algumas especificações técnicas. Tem aqui especificações técnicas do M1 e tem as novas informações do novo processador M2. Então, olha só. Eu vou pegar aqui no site da Apple também, pra gente ver mais sobre o processador. Olha aí, ó. Air, uau, novo design, uau, cheio de potência, cacau, bonito, livre, leve e voa. Ah, bom, o negócio é bonito mesmo. Design de qualquer MacBook é, não cansa de olhar, né? Quanto mais olha, parece que mais bonito o cara acha que é. Não enjoa mesmo, não enjoa. Aqui que eu quero, ó, conheça o M2 em mais detalhes. É mais informação técnica do chip em si. Olha aqui, galera, isso aqui é o encapsulamento formato físico. Se fosse pra pegar e abrir a carcaça, que é a tampa do MacBook, a gente ia ver isso aqui. São dois chips de memória, LPDDR5, tecnologia. Então, o tipo mais novo de memória RAM que a gente tem no mercado mesmo. Até pra PC de mesa. E agora, novos notebooks que estão vindo ainda com processadores AMD Ryzen, AMD Intel. E os novos Intel também. Isso aqui que a gente ia ver. Aqui a gente tem o DAI do processador, que é aquela parte espelhada. Em cima disso aqui ainda vai o IHS, que é a proteção. Olha só, galera. Exatamente isso aqui, ó. Se tirasse essa capinha aqui, ia ver esse formato aqui. Tem as memórias aqui. Esse aqui é o M1, tá? Que já tem no mercado. Então é isso. As versões desse novo MacBook Air M2, agora, a gente vai ter quantidade de memória de até 24GB. dessa memória LPDDR5. Aí vai ter uns nuances de versões, que vai ter... Não sei se vai chegar a ter versão de 8GB DDR5. Pode ser que sim. A versão com 12, com 16, até chegar nos 24GB de memória. Assim como no M1, aqui a gente tinha versões de 8GB e de 16GB. Essa aqui que eu tenho é a versão de 8GB. É a mais fraquinha. Uma coisa que eu achei interessante é o aumento dessa largura de banda da memória. Que chega numa velocidade de 100GB por segundo. Anteriormente no chip M1, mais no caso desse M2, que tá mostrando 100GB de velocidade e largura de banda. Isso é a velocidade de comunicação dos chips DDR5 com o processador. Com o soque que tá aqui embaixo. Aquele quadradinho bonitinho. Então esse 100GB por segundo é a velocidade de transferência entre esses chips aqui e o processador. No caso do M1, a gente tinha na faixa de 60, 67GB por segundo. Isso acaba caindo com essa informação aqui, que teve um aumento de 50%. Se fizer o cálculo ali de 67GB por segundo, mais quanto por cento, vai bater esses 100GB de agora. Esse chip M1, ele usa memória LPDDR4X. Então é a tecnologia mais antiga. Essas memórias LPDDR4X estavam rodando, ou melhor, elas rodam numa frequência de 4.266 MHz. E eu não sei direito qual que é a frequência exata desses novos chips aqui do M2, que vão usar a memória DDR5. Através de cálculo a gente até poderia fazer. Olha galera, quem que lembra aí o cálculo de largura de banda? Que é o clock vezes a quantidade de bits do barramento, que aqui no caso seria 128, dividido por 8, esse resultado aqui, para transformar em bytes. A gente teria aqui MB por segundo. A gente poderia fazer assim então, 1000MB por segundo. Essa velocidade aqui, 1000MB por segundo. Eu passo esse 8 aqui multiplicando, faz 1 vezes 8, que dá então 800.000MB. E vou dividir isso aqui pelo 128. Vamos ver. Nossa, que cálculo. É o melhor cálculo do mundo. É esse aqui que eu tô fazendo. Eu não tenho a certeza disso, tá galera? Mas pode ser que rode numa frequência, essa frequência de uns 6000MHz. Essa memória aí. Imagino que fique nessa faixa aí. Mas quando chegar o produto no mercado, a gente vai começar a ver o pessoal fazendo review mesmo, mais técnico. Tendo equipamento na mão, já vai ser mais fácil de saber isso aí. Na parte de processamento bruto mesmo. Processador, núcleos, threads e o escambau todo. O processador não tem muita mudança entre o chip M1. São 8 núcleos ainda. Vão ser divididos em 4 núcleos de alta performance e 4 núcleos de alta eficiência. São os 4 núcleos que tem maior clock, que é mais pedrada mesmo. Processamento mais bruto, mais poder de fogo. E 4 núcleos mais fraquinhos, com clock mais baixo. Que servem ali pra um trabalho mais leve de navegação na web, de digitação de texto. Que faz aumentar o rendimento da bateria, que chega até 18 horas nesse modelo aqui. Nesse novo MacBook Air M2 aqui. O que é um tempo muito bom. Imagina, é quase um dia que tu pode estar usando o notebook sem precisar ir pra tomada. O M1 já faz, Fê. Já faz. Não tem nem muita concorrência nesse aspecto. É muito bom. Já na parte de GPU, a placa divide mesmo que tem um aumento maior. São 10 núcleos. É 2 núcleos a mais. Mesmo assim, vai ser uma performance a mais. Pra rodar um game, por exemplo. O editor pode colocar aqui um print desse vídeo que a gente fez testando o M1. Rodando lá o Metro Exodus. Nesse aqui, na versão de 7 núcleos de GPU. Rodando o Metro Exodus. Eu não me lembro a resolução certa, galera. Mas a gente tinha testado entre uns 1600x900 pixels. Era qualidade gráfica baixa, misturado com o médio. Tava nos 30 e chegava uns 40 FPS. Imagina isso aqui numa versão de 10 núcleos a GPU. Assim, vai ficar mais tranquilo ainda. Rodando um jogo pesado no notebook que nem ventoinha precisa. Essa parte de núcleos aqui, 16 núcleos pra Neural Engine. Acaba continuando a mesma coisa. Deixa eu ver. Eu peguei e mostrei no M1 aqui. Continua igual. É, continua igual aqui no M2. A quantidade de núcleos é a mesma. Mas como teve otimização, refresh. Provavelmente uma organização melhor do fluxo de trabalho aqui do chip. A quantidade de operações por segundo aumentou. Aqui no M1, antes eram 11 trilhões de operações por segundo. Nesses núcleos aqui pra trabalho com inteligência artificial. Agora no M2 passou pra 15,8 trilhões de operações por segundo. Com a mesma quantidade de núcleos. Então aquela otimização. Como se fossem os mesmos núcleos rodando a um clock mais alto. Interessante. No geral aqui a gente tem um resumo bom, ó galera. O processador é pra ter 18% a mais de velocidade em relação ao M1. Bonitão que eu tenho na mão aqui. Mas na parte de placa de vídeo é até 35% mais rápido. É um ganho bem mais considerável. Ainda assim é uma porcentagem muito boa. Voltando pra página principal aqui da Apple. Eles dão um resumo aqui de melhor desempenho na edição de vídeos em 1,4 vezes. É que seria 40% de aumento de performance no geral. Com esse meu MacBook Air M1 aqui. Aqui tem um comparativo com o MacBook Air na versão com os processadores Intel. que são versões mais antigas. Aí é 15 vezes mais performance. Mas daí é óbvio, né? Porque é outra arquitetura. Os Intel lá já... Ih, nem ninguém lembra mais. Aquilo ali já vira, bem dizer, quase um MacBook Air só pra entrar no YouTube. Em comparação com esses aqui, eu quero dizer. Não vem dizer que eu tô desumilde aí. Não vem com essa. Parada chata. Bem, no geral aqui no site mesmo já começa a falar do dispositivo em si. Já perde um pouco o destaque do processador. E tem umas mudanças físicas aqui do MacBook Air M1. Vai voltar o cabo MagSafe. Que nessa versão aqui do M1 não tinha. Que é aquela porta específica da Apple pro carregador. Aqui o carregador veio com o conector USB-C. Que é muito mais universal. Esse retorno do MagSafe aí eu acho que é besteira. Não gostei. USB-C já era. USB-C aí pronto. Pra ficar universal mesmo, né? A quantidade de armazenamento máximo pode ter versões de até 2TB. Que é o SSD interno. Então também vai ter muita variante com isso aí. Com 120GB, 240, até chegar nos 2TB. É galera. Assim, não tem muito mais o que dizer. A questão de performance são ganhos legais. É bem considerável essa performance. O único defeito que eu vou dizer. Desses Mac aí. Esses MacBook e o escambau todo. O único defeito é ser MacOS, né? O único defeito é ter um MacOS aqui. Eu tentei usar, usei por um tempo assim no sistema aqui. Eu não gostei muito. Não me habituei muito com o MacOS em si. Achei muito travado o sistema. Talvez eu não tenha dado uma chance boa pra ele, pra mim poder me adaptar. Mas no Windows aqui eu me sinto bem mais livre pra mover janelas. E abrir vários apps e o escambau todo em atalhos aqui. Eu acho muito mais legal. Tanto é que aqui eu tinha instalado um Parallels. Rodava o Windows junto com o MacOS aqui. E dava uma intercambiada entre os sistemas. Só que aí a gente não consegue aproveitar também todo o rendimento. Toda a performance do hardware. E até então não tem uma versão de Windows pra processadores ARM. Existe a versão na verdade. Isso a gente tem sim. Só que não pra tá rodando de forma nativa. No momento que tiver um Windows pra rodar de forma nativa. E instalar nesses MacBook Air aqui. Ou nesses chips M1, M2, o escambau todo. Aí vai ficar show. Ou no momento que a gente tiver processadores da AMD ou Intel. Em arquitetura ARM. Ou ao menos trazendo o mesmo rendimento de performance. Consumo de energia. Sem esquentar muito. Sem precisar de dissipação ativa. Sem precisar de ventoinha no notebook. Essa tecnologia chegar pra outros processadores. Pra usar com Windows também. Aí sim eu acho que a gente vai gostar. Todo mundo vai gostar. Não tem como. E o preço disso aqui né galera. Partiu de 13 mil reais. 13 conto. É o MacBook Air M1 aqui também. Era sempre a partir de 10, 11, 12. Mas daí tu já vê em outros sites ali. Já tava 7. Agora tá 6. Aqui também eu acho que vai levar aí. Talvez pra ter só no site oficial Apple mesmo. Mas daqui a pouco já aparece em mercado livre. Aparece em outras coisas com preço mais baixo. Que torna mais atrativo o negócio. E é isso galera. O que vocês acharam aí? Gostaram? Performance é monstro. Monstro. Pra quem não chegou a ver os outros vídeos desse MacBook Air M1. Eu vou deixar o card aqui. Que tem uma seleção legal. Interessante pra ver. Rodando uns games pra ver. Gameplay. Que não é nem o foco. Testando de forma geral. E com isso então galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fica ligado também no patrocinador do canal. Que é a marca. Ó. Ó. Rise and Hold. É isso aí galera. Obrigado pela força de sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri